Eu adoro o país, isso é um regadote, eu sempre gostei disso Meu, eu gosto de certinho, só tem que ser assim Alguém tem que mandar eu, porque eu fico obedecendo, tá certo? Cala a boca, eu sempre faz tanto Pronto, e se não, se não tá contente, mete o pau E se não tá contente, chico do céu, passei o nervoso, passei o nervoso Se não tá contente, vai embora Meu, fui andar no parque Tava lá brincando com o cara, tá aí, nada de bola Sete pequititinhos, sérios Aí veio um pequititinho, veio ficar, dois, três anos Vem brincar com a gente, assim porque veio no cacacola Aí eu achei bacana, falei, ah, vou brincar, tá aí, eu tô boasito Vou brincar, deixa eu brincar com ele O menino dela queria pegar a bola, e tudo com uma cara feira, o menininho Não só, os outros não, então só fica, o menino não Você acredita que o menino... Você acredita que o menino... ...atamao, atainá... We still in Germany Eu vou chamar ela de doutor. Eu vou torcer um gem e flaxo. Ele foi seguindo a gente. Ele foi seguindo a gente. Ele foi seguindo a mamãe. Ele falou um pouco. Daquele tamanho. O menino já peitando. É dois metros mais alto. Imagina essa criança quando crescer. Falava. Eu só fiquei sabendo porque ela me traduziu depois. Ela tinha batido o moleque. Eu já estava com raiva pelo olhar que ele olhava. Ele fazia assim umas caras de mal. Mal, sabe? Eu assim, bonitinha. Eu falei, volta pra sua casa. Vai na tela. Ele seguindo a gente. É interessante. É tão closely ligado.